O samba não se calou A corrente não quebrou Com tanta diversidade O som do negão ecoou O cara em pó respirou Sem ar quase ele ficou Falta caboto na pista Na pista falta o tambor Andar Conhece tambor e no samba Fazer escaladinho falar Mas não esquece do meu tambor Andar Conhece tambor e no samba Fazer escaladinho falar Mas não esquece do meu tambor O pé de serra ganhou Destaque o verso conquistou E não há peça sem ele Sem ele que a galera gostou Meu cara em pó já parou Parece que desafinou A turma esqueceu da alegria E ele sempre comandou Andar Mas o samba não toca Deixa o pé de serra rolar Mas não esquece do meu tambor Andar Mas não esquece do meu tambor É o começo de você parar e ver Essa cultura que deixamos padecer Vamos durante o encanto maestral Vamos alugarmente em classe social Essa diversidade de cores e de tribos Se resume aqui nesse passo Esse verso, meu amigo Comece a batucar aí Esse batu que eu vou me divertir Andar Foi esse tamborinho do samba Fazer escaladinho falar Mas não esquece do meu tambor Andar Vamos ao pandeiro tocar Deixa o pé de serra rolar Mas não esquece do meu tambor Mas não esquece do meu tambor Mas não esquece do meu tambor